Uma imagem de um radar da Guarda de Trânsito de Blumenau percorreu todo o país nos últimos dias e nela um cachorrinho parece estar dirigindo, parece estar dirigindo um carro. Isso mesmo, um cão conduzindo um veículo aqui em Blumenau. Chamou muita atenção mesmo, né Alexandre? A gente vai explicar melhor agora todos esses detalhes dessa história que parece ser muito curiosa. E por que é tão difícil ou como deve transportar os animais de forma correta? Dá só uma olhada. Todo mundo já viu uma cena dessas no desenho animado, mas na vida real acredito que foi a primeira vez. Pra vocês, quem que tá dirigindo esse carro? Cachorro. Cachorro. Cachorro dirigindo? Pela imagem parece. Quem que parece que tá dirigindo o carro? A impressão que eu tenho aí é um cachorro, não é? Minha, nossa. E não é que o cachorro estava mesmo ao volante? Mas calma, não estava dirigindo não, ele estava no colo do dono. O carro passou em alta velocidade por esta rua aqui no bairro Ponta Aguda quando foi flagrado pelo radar móvel aqui da Guarda de Trânsito. O motorista estava a 71 km por hora, num trecho onde a velocidade é de 60. Na imagem ele fica coberto pela sombra, por isso só aparece o cachorrinho. Quando o agente de trânsito viu a foto, foi a maior surpresa. Quando bate a infração, a gente confere a foto pra ver se apareceu bem a placa e daí tava só o cachorro, o efeito de luz ali que sumiu o motorista. Mas daí a gente brincou na hora até, ó o cachorrinho. Apesar de engraçada, a situação é séria. O motorista levou duas multas. Uma de velocidade, também de natureza média, pela velocidade 71 km por hora e outra de conduzir o veículo transportando o animal à sua esquerda. E quando o condutor vai dar assistência ao animal de estimação, ele justamente perde essa dirigibilidade e pode ocasionar um acidente. Mas afinal, o que pode e o que não pode fazer ao transportar animais? Não há qualquer restrição pra transportar o animal no banco de trás ou no banco da frente, com exceção do banco de motorista. O que não pode é o animal no colo, entre braços, pernas do motorista e do lado esquerdo. Porém, aconselhava o uso de cinto de segurança, a caixa de transporte presa ao cinto de segurança e o animal não pode estar agitado. Se ele estiver solto no banco, ele não pode estar agitado. Senão, o agente vai autuar pelo artigo 169, que é infração leve, 88 reais de multa. Opções para garantir a segurança dos bichinhos não faltam. A mais comum é a caixa de transporte. Mas atenção, ela precisa ficar bem presa ao cinto de segurança. E tem cinto de segurança especial para cães. E dá até pra colocá-los nessas bolsinhas, para que o passeio fique ainda mais confortável. É o que faz a Regiane. Ela tem quatro animais. Todos viajam com ela tranquilamente dentro do carro. Esse aqui já foi até o Rio de Janeiro no cinto de segurança. Agora tem uma dica importante pra quem bota no cinto. Sim, sempre usando o peitoral, nunca a coleira de pescoço. Porque se acontecer uma colisão traseira, lateral, e der algum solavanco no carro, se tiver com o cinto na coleira, pode dar um deslocamento de pescoço, algum problema na coluna e o cachorro vira até o óbito. Uma coisa é certa. Já existe cão policial, cão no corpo de bombeiros e até cachorro, agente da defesa civil. Mas por enquanto não tem nenhum cão motorista não. Pelo menos em Blumenau. Porque na internet a gente ainda encontra umas coisas, como eu posso dizer, bem diferentes. Tchau. 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 Tchau.